e olha aqui e ele falou assim meu jogo favorito eu já sabia porque vocês sabem né primeiro já tá bem aqui que tem um marker que eu se pegar um tantão de marketing depois e tem minha mãe então bora jogando esse roblox aqui ele falou que é um bom aqui natal fim de marco então vou mostrar vários fim de marco fim de marcas para vocês encontrarem tanto tosse ó vocês ó primeiro vou começar os mais fáceis ó seja bem aqui clica nesses bichinhos aqui a gente já pega né pega pega aí tem um aqui que é laranja acho que é é bem nesses cantos aqui verde se você não tá verde é nos cantos que não tá verde entendeu que música fecha encontrei todo esse negócio que também corre aqui aqui ó então laranja e tem e aqui você entra nessa toca e entra aqui vem aqui já pega esse pega esse isso que eu não sei como que pega vem aqui no fogo pega esse aqui já vem aqui vem 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 acho que esse vídeo vai se você quer ir no live eu nem sei pegar lá isso é difícil fazer pioncho você vem aqui nas nuvens pega o maqui que tá aqui esse maqui aqui depois encontra a nuvem certa e tem um marcador lá tem um marcador lá tem um raio aqui seca de paraquedas eu nem sei como que pega aquele marcador que eu já peguei esse já vem aqui vem já tem uma passagem secreta aqui você pula e já entra nesse que eu nem sei que que é isso interagir lá cai daqui no meu próximo ao boneco de neve e para você entrar aqui é só você pisar nesses troços aqui e eu vou mostrar o sem marca esse aqui é para conseguir um tem um que eu lembro que ele só fica andando por aí que é aquele lá tem um aqui vem aqui e eu vou mostrar o sem marca como que pega então você vem no lugar de doce não lembro muito direito gente você sabe o canal branco alguém mesmo não tem um vídeo não é muito direito então eu vou mostrar o marcador esse marcador de noventa graus e o marcador alternativo marcador magro marcador sus marcador de pedrinhas ou nem peguei isso o fio então primeiro já vai pegar o magro que ele fica primeiro eu vou mostrar o alternativo e aquele de 90 graus tá lá e você vem aqui você clicando aqui na senha e você coloca o código olha aqui você coloca L que parece um você coloca o 5 L e P e P e P e D N N N aí você clica em enviar aí sucesso e vai aparecer aqui por baixo que eu não vou pegar não que eu já peguei já tem um aqui você sabe aquele cantinho lá meio sus você cai nisso vou passar de secreto aqui já tá na ca... próximo vamos... ah o 90 graus olha pra você pegar o 90 graus não pode ficar com esse bichinho aqui que é dos meus favoritos o meu favorito é a velocidade aí gente você clica no roblox é clica nesse roblox clica em cobre corações tá vendo esse troço aqui padrão direcional aí você clica duas vezes nesse troço aqui eu vou 3 a 3 aí pra você voltar normal só você clicar mais uma vez na flecha clica aí você clica naquele marcador e pronto olha olha que estratégia olha que estratégia que já savem aqui e pronto já pegou já pegou entendeu aí eu esse troço aqui é muito bom vou cair oh my god oh my god o próximo marcador monarco que fica perto da montanha ai não é que fim de mar aqui já tem um aqui você onde que tem a montanha velho que eu esqueci oxe um ladrão e uma senca que você aqui perto da montanha que eu sei você sabe a montanha né todo mundo conhece que você menos as pessoas que não jogam aí você vem aqui nessa parte aqui perto da montanha tá vendo esse troço aqui bem suspeito você fica aqui ó e você entra e já pega o marcador mar e o rei rock significa que ó você vem aqui por cima pra pegar o rei rock e o invert você vem aqui você sabe essa caverna ah eu lembrei de um aqui que você clica nesse ovo aí tem uma galinha aqui parecida com laranjinha aquele passarul que eu falei pro meu amigo que ele ia te pagar com a moedinha do jogo e você precisa encontrar um bebê pra ele pra você mas ele tá nas casas abandonadas embaixo de uma cama aí já tem um aqui você vem na caverna gente ó você tá vendo isso aqui ó então eu vou escrever aqui kill rock você escreve aqui três vezes ó e aparece esse bicho espera ele falar depois você escreve e rock mais duas vezes não sei o que eu falei desse tipo não queria falar não porque eu perdi o meu código de controle aí você clica aqui até você ganhar o troço entendeu o próximo é você vem aqui ó escreve inverte 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 você clica e vai aparecer esse aqui e você ganha isso e clica aqui que não gosta tem esse aqui olha o helicóptero o helicóptero e o próximo você subir toda eu vou mostrar pra vocês um insano que vocês nunca viram na sua vida que é a mesma de fazer o toque pra mover você já tira isso e ó você sabe essa parte daqui ó que tem esse troço para falarem normal né aí você fica desse jeito faz isso o máximo quer dizer quase o máximo né aí você vem aqui eu tô aqui para mover você clica nesse troço e tem o troço lá então você clica lá e do tonor não serve pra nada gente ó já tem um marcador lá pra vocês aproveitarem tá aí vocês entram e fazem um parkour super mega master difícil ou não é o super mega master tem que dar vem pra cima iniciar ó esqueci que tinha um troço de checkpoint próximo vem aqui no teleporte para a galeria tem todos os marcadores aqui falta um daqui que eu acho né que ele fica aqui que é isso aqui véi esse aqui aí não sei porque tem uns desenhos eu não sei porque serve isso pra servir ó então marcador aqui que precisa entrar em outro troço que é que é o marcador chonic aqui é o marcador chonic eu vou mostrar o marcador de erro porque se fica nas casas é bom lembrando que tem uma caneca vermelha em algumas casas aqui se você clicar você já vai vai em um lugar secreto aqui 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 você clica aqui nesse no teclado aqui ó fazer esse barulho o fogo de artifício do ano novo aparece essa tela você vem nela e conhece esse marcador e tem uma caneca aqui vermelha que eu nem peguei esse marcador que eu aprendi com branco você vê algumas casas daqui uma caneca vermelha vermelha que 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 vocês viram um troço vermelho impressão clicar aí nem peguei isso aqui durante o mundo o app não peguei entra no mundo lavável é muito fácil você vem nesse relógio aqui da casa que tem um papai noel que nem seca de pé aí você vem aqui aí você sobe e vai sobe e vai no relógio ó eu precisei ir nesse parkour mas pra tu foi não tem jeito eu entro no mundo lavável mas agora já não tem uma pessoa gritando ah magma ninguém chama magma de nada aí o primeiro só fica nessa folha segundo fica nesse arqueiro terceiro é um mago que fica com o poder saia de que fica aqui essa passagem já possui próximo você vem por aqui pra cima de onde que teu cavaleiro mata ele mata o cavaleiro aí você pega uma espada e mata ele entenderam? vai sair sai 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 já peguei agora o próximo é um japão ó que você vem aqui já pega esse pescador aí tem outro de lá e você pra pegar um marcador tem outros fáceis daqui um marcador de pedra marcador de de esse marcador aqui olha você precisa vir aqui nesse cara aqui que eu nem sei como que pegue o título que moeda você aceita então a gente precisa encontrar as moedas e clicar na fala dele eu nem sei como que é faz não tô lembrada oi posso ter que coletar você clica nisso aí vai ter umas moedas aqui entendeu uma lá quase a única moeda diferente você vê nesse troço aqui vai ter uma moeda troço você pega ela ai falando tem uma aqui você vem aqui por baixo você sabe o lugar onde que tem esse troço você clica em insert coin e olha isso é isso próximo não pare de aparecer o fogo de artifício só fazer o fogo de artifício de 2 minutos de 4 marcador marcador cachoeira só subir uma cachoeira o marcador de bife bb 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 você vem na água para a gente voltar aqui você vem nessa parte aqui já tá com 15 minutos você vem aqui no bife Olha esses vídeos, esperem que tenham gostado, e até a próxima, que vai ser parte 2, até do gol!